Trabalhar com um crescimento de 1,5% para 2024, assumindo o equilíbrio orçamental, ou seja, um déficit perto de 0%. São as linhas gerais de um orçamento do Estado que entrará na Assembleia da República na próxima terça-feira. O PSD diz que não haverá a descida do IRS que os sociais-democratas desejavam e que o documento é mais do mesmo. Mas em matéria de habitação, o partido vê alguma abertura. Apenas na habitação, em matérias fiscais, de redução de impostos que incidem sobre a construção e sobre a compra e arrendamento das casas, é que nos pareceu que pode haver alguma abertura do Governo para acolher as propostas do PSD. A descida do IVA na construção e apoio direto às rendas através da redução do IRS e RC sobre o arrendamento. Também a confirmação de que não haverá reposição da contagem do tempo de serviço dos professores em relação às famílias.